Chegamos na última semana da atualização do mês de maio, a atualização para caçadores de recompensa. Você gostou deste update? Já coloque aí abaixo nos comentários. O que você espera agora para este próximo update que se dará na semana que vem, no dia 30 de maio? Sendo assim, neste vídeo vou falar sobre o benefício exclusivo desta semana. A Rockstar trouxe para a última semana uma recompensa exclusiva juntamente com um desafio. Assiste o vídeo até o final para não perder nada. Bom galera, antes de eu começar a falar aqui sobre o benefício e desafio exclusivo desta semana, do dia 23 até o dia 29 de maio, já clica aí embaixo em gostei, seu like ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreve e ative o sino de notificações. Coloque a opção todas para ser notificado todas as vezes que eu postar vídeo aqui no canal. Agora sim, dado todos os recados, vamos falar sobre o benefício desta semana. Do dia 23 ao dia 29 de maio, conclua um evento Caça ao Alvo para ganhar gratuitamente um chapéu palma prateado e marrom e um prêmio para redefinir a sua recompensa e tirar os agentes da lei do seu encalço. Então do dia 23 ao dia 29, você que é Caçador de Recompensa, porque este é um evento exclusivo para Caçadores de Recompensa, evento de modo livre, vai aparecer o convite na tela. Infelizmente eu não tenho o horário aqui deste evento, se alguém tiver e puder colocar aí nos comentários, depois eu fico isso aí para todo mundo. Mas do dia 23 ao dia 29, que é a última semana, você só precisa concluir, não precisa vencer nem nada, só concluir. Eu também nem sei se este evento tem vencedor, mas aqui fala que é só concluir o evento Caça ao Alvo, que você recebe gratuitamente dentro de 72 horas o chapéu palma prateado e marrom. E mais um prêmio para redefinir a recompensa por sua cabeça. Esse prêmio, por exemplo, você está com uma recompensa de 10, 15 dólares, aí você pode redefinir com este ticket. Os modos da série em destaque que continuam pagando o dobro nas recompensas são os modos mais procurado e até o fim. Irão pagar o dobro até o dia 29 de maio. É interessante mencionar que o modo Faça Valer também faz parte da série em destaque neste mês, mas ele não está pagando o dobro. Somente o mais procurado e o até o fim fazem parte da série em destaque. E até o dia 29, continuam pagando o dobro nos pagamentos. Ainda dá para resgatar gratuitamente o traje gratuito deste mês de maio. Vou deixar aí na tela o nome das peças de roupas. Em qualquer alfaiate você consegue resgatar gratuitamente. Você não precisa ter nível alto, qualquer nível consegue. Se não conseguir desbloquear com o nível atual, vai na opção desbloquear com ouro e compra com ouro. Não gasta nada, ok? Só uma dica aí para quem não conseguir resgatar as peças. E o traje? Na minha opinião, é um traje bem bacana. É o que o personagem está usando. Essa tela de fundo aí é um episódio meu da série Começando do Zero, que eu coloquei só para ter alguma imagem no fundo da tela, enquanto eu vou falando aqui sobre os bônus e as novidades. Enfim, a série Começando do Zero é uma série excelente, principalmente para quem é iniciante, porque eu passo todo o meu conhecimento. E também para quem é veterano e gosta de assistir uma boa gameplay, ok? De segunda a sexta, estou postando o episódio da série Começando do Zero. Dessa vez estou me aventurando no PC. Joguei a vida inteira no console, mas no último mês aí comecei a jogar no PC. Vamos continuar aqui agora sobre o modo As Armas. As Armas está pagando o dobro em dólares, ouro e XP. Durante esse mês de maio, até o dia 29, você ainda pode receber em dobro as recompensas do modo As Armas. Também roubar o diamante até o dia 29 de maio. Todas as informações agora são até o dia 29 de maio. Eu só vou deixar bem claro para não ter que repetir sempre a mesma coisa. Mas tudo que eu for falar nesse vídeo é até o dia 29 de maio, porque no dia 30 de maio vem a nova atualização para o jogo. Eu espero que essa atualização venha tinindo, venha uma atualização boa. Tem mais uma semana aí para você roubar o diamante e receber o dobro no pagamento por ele. Os procurados lendários, os procurados infames continuam pagando o dobro dos pagamentos. Eu consegui farmar bastante ouro e dinheiro. Poderia ter farmado mais se tivesse mais tempo para jogar. Quem consegue jogar bastante hoje em dia? Nossa, fez muita grana. E o ouro aí com esse bônus deste mês de maio para procurados lendários e infames. E continua por mais uma semana. Aproveite, corre cara. Se você ainda não comprou o caçador de recompensas, tem 15 barras de ouro aí? Não espere, vai lá e compre agora. A expansão está custando 10 barras de ouro e você pode comprar o combo expansão mais ofício base por 25 barras de ouro. O ofício base é o caçador de recompensas. A expansão é a licença prestigiada. Agora prestem atenção nos descontos. Se você quer aproveitar algum desconto ainda no final deste mês. Variação da arma. Lemate para caçador de recompensa com 40% de desconto. Todos os trajes de caçador de recompensa com 30% de desconto. Carroça de apreensão com 30% de desconto. Estampas para carroça de apreensão 50% de desconto. Boleadeira 40% de desconto. Muito útil, hein? Rifles de precisão. Rolling Block ou Carcano 40% de desconto. Todas as munições com 40% de desconto. Botas com 30% de desconto. Chapéus 30% de desconto. E aí a licença de caçador prestigiado menos 5 barras de ouro saindo por 10 barrinhas de ouro. O que você espera da próxima atualização? Você gostou dessa atualização do mês de maio? Coloque aí abaixo nos comentários que eu quero saber. Antes de sair não esquece o like, não esquece de se inscrever. E fiquem ligados aqui no canal, hein? Coloca a opção todas aí na notificações para você ser sempre notificado. E aí quando chegar a nova atualização eu faço live ou eu posto vídeo aqui no canal. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Fui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma